Deu pra lembrar? Sim. Pronto, então toda vez que o meio for hipotônico, o meio significa que fora tem menos do que dentro, então a água vai entrar na célula. Se eu disser pra vocês que o meio tá hipertônico, é porque fora tem mais do que dentro, e aí a célula vai perder água. Então pra célula estourar, qual é o gabarito aí? O meio tem que ser hipotônico, tá? Porque aí se tá hipotônico, é porque a célula tá mais concentrada de soluto do que fora, e aí a água vai entrar, tá bom? Isotônico é quando tá igual. Anotem aí no livro de vocês, marquem aí hipotônico, tá bom? Deu pra entender essa questão número 2? Pronto, agora vamos lá. Grazi, lê pra gente a questão de número 1, só que aí onde tem questões objetivas, da página 66 também, Primeira questão de marcar, acompanhem aí. O esquema básico representa o modelo da membrana plasmática feito por um aluno. Em relação ao modelo, são feitas as seguintes afirmativas. Pronto, vamos lá. As lâminas de isopor representam... Oi, pode ler, Lari. Grazi. Ainda 66, Rodrigo. As lâminas de isopor representam proteínas fibrilares. As folhas do rabanete representam polissacaderídeos. A face B é interna. As peras representam proteínas integrais. Gente, vamos lá. Pronto, pode parar aí, Grazi. Pessoal, vamos analisar junto comigo aí a questão que a Grazi leu. Vocês lembram como era o modelo da membrana plasmática, né? Era o modelo do mosaico fluido, né? Que a gente viu lá na aula de membrana. Inclusive, vocês comecem a estudar, tá, gente? Na verdade, é pra vocês estarem estudando cada aula minha. Carlinha, dê uma revisada com a aula do Carlinha amanhã. Então, já dá uma revisada no conteúdo, porque vocês vão precisar saber dos conteúdos pra poder entender as aulas seguintes. Senão, vocês vão ficar boiando legal, tá? Então, vamos lá. Letra A. As lâminas de isopor representam as proteínas verdadeiras ou falsas? Gente, essas lâminas de isopor aí representariam aquela bicamada. Essa bicamada é as proteínas ou é os fosfolipídos que formam a membrana? Exatamente, Kaique. Então, essas lâminas de isopor não representam as proteínas. Elas estariam representando o quê? Os fosfolipídos. Então, já elimina o item 1, tá certo? Então, aí, ó. Todas as alternativas que tiver o número 1 já tá fora. Então, já elimina aí o item A, já elimina o item C e já elimina o item E. Já ficou só duas opções pra gente. Bora lá. Letra número 2. As folhas de rabanete representam polissacarídeos. Eu acho que eu esqueci de falar isso pra vocês, mas a membrana plasmática, ela também tem polissacarídeos. Então, no caso aí, tá verdadeiro o número 2. Marquem no livro que tá verdadeiro, tá? Letra número 3. A face B é interna. Gente, a face B é a parte de baixo. A parte de baixo é interna ou é externa? Dentro ou fora da célula? Dentro. Dentro. Muito bem. Então, a face B é a parte interna? Sim. Então, marca aí, ó. Número 2 e número 3 tá correto. E número 4. As peras representam as proteínas integrais. Lembra que as proteínas integrais são aquelas que atravessam a membrana. A pera tá atravessando o isopor aí, no caso, representado? Sim ou não? Sim. Sim. Então, sim. Elas representam as proteínas integrais. Tá bom? Então, gabarito aí, letra B. 2, 3 e 4. Ok, meus pimpolhos. Aí, a questão de número 1 do modelo da membrana. Gente, não esqueça. A membrana, ela tem uma dupla camada de fosfolipídios. E tem as proteínas inseridas na membrana. Pergunta da aula passada. Da aula retrasada, né? Na verdade, essa membrana plasmática, esses lipídios, fazem a membrana ficar rígida? Ou ela é flexível, maleável? Ela é flexível. Justamente. Ela é flexível e maleável. Tio. Oi. Eu tô perdida. Qual é a página, por favor? É a página 66, a questão 1. Dá a questão de marcar. Viu, Giovana? Pronto. Obrigada. Nada, velho. Aí, agora, nós vamos, pessoal. Vou pedir agora pra a Yasmin ler. Yasmin, agora você vai pra página 67. Todo mundo aí, ó. Página 67. Vou colocar no chat. A questão de número 4. Só essa. Página 67. Questão 4. A Yasmin vai ler pra gente. Pode ler, Yasmin. O diagrama apresenta a concentração relativa de diferentes isos. Na água, barras verdes e no citoplasma de águas verdes. Barras vermelhas e no citoplasma de águas verdes e no citoplasma de águas verdes e no citoplasma de águas verdes. Certo. Pode ir pra pergunta. As diferenças na concentração relativa de íons mantém-se devido a ou ao... Pronto. Gente, olha só. Esses íons aí são átomos com carga, né? Você tá vendo aí que você tem sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloro. No caso, cloreto, tá? Principalmente aí o sódio e o potássio. Quem lembra qual é o transporte de sódio e potássio? Você lembra da bomba? Lembra a gente do a bomba de sódio e potássio? Que bota o sódio pra dentro e o potássio pra fora? Sim. Pronto. E esse transporte aí, se tá transportando sódio e potássio, quem lembra que a bomba de sódio e potássio é um transporte passivo ou ativo? É ativo. É ativo, né? A bomba de sódio e potássio foi o único transporte ativo que a gente viu. E o que é que é um transporte ativo? Que tem gasto de energia ou que não gasta? Que gasta energia. Exatamente. É o transporte que gasta energia. Então qual é o gabarito aí? Gente, a diferença desse zinho se mantém através do transporte ativo na membrana. Marquem aí letra D. Não é por osmose, não é por difusão, é por transporte ativo. Quando você vê sódio e potássio, lembrem logo de transporte ativo. Lembrem logo da bomba de sódio e potássio, tá bom? Então o gabarito aí fica a letra D. Então, sobre membrana, ok. Tá certo? Agora, vamos lá para o capítulo de organelas também, que foi o nosso conteúdo que a gente estudou, que alguns alunos faltaram. Gente, um conselho, tá? Não falte a alaminha. Se faltar uma alaminha, você vai perder muita coisa. Agora, vamos lá para a página 78. Vou pedir para a Grazi ler. Página 78, a questão de número 3. Uma questão muito boa da Unicamp. Todo mundo aí. Página 78, questão 3. Pode ler, Grazi. Imagine se observando o microscópio óptico como um dois cortes histológicos. Dá só uma pausazinha, Grazi. De fígado de rato. Só um minutinho. Gente, microscópio óptico. Pergunta da aula. Nós estudamos sobre isso aí. É baseado em luz ou em feixe de eletro? Luz. O microscópio óptico é luz. Muito bem. E quando ele fala de cortes histológicos, gente, histológico vem de histologia. Histologia é a área da biologia que estuda os tecidos. A gente vai ter aula sobre tecidos a partir do mês de abril. Então, nós vamos estudar todos os tecidos. Tecido sanguíneo, tecido conjuntivo. É bem legal. Vai, Grazi. Pode continuar. Um de fígado de rato e outro de folha de tomateiro. Tente duas estruturas celulares que permitiriam identificar o corte da folha do tomateiro. Vamos lá. Pessoal, você tem aí numa questão, que ele está dizendo que ele olhou no microscópio, um fígado de rato e as células do tecido de um tomateiro. Ou seja, um animal e um vegetal. Como é que eu conseguiria diferenciar qual era a célula do tomate? O que é que tem na célula vegetal que na animal não tem? Que você poderia observar. Quem lembra aí? Primeira coisa que tem na vegetal, mas que não tem na animal. É a mitocôndria? Não. Mitocôndria tem em todas. Opa! Pô, o Kaique falou um, a Grazi falou outro. Gente, ó, parede celular. Quem não lembra, já anote aí no seu caderninho, tá? Células vegetais tem parede celular. É por isso que a célula vegetal não estoura. Quando ela é colocada no meio hipotônico. Lembram que eu falei pra vocês que a água vai entrando? Mas a parede segura, sustenta. Então, se você olhar no microscópio, você vai ver aqui que tem parede celular. Já é a do tomateiro. Porque a célula animal não tem parede. E a outra coisa, acho que foi o Kaique que falou. Tu falaste o que, Kaique? Não, foi a Grazi, falei a parede. Pronto, e a Grazi falou o que? Eu falei os plásticos. Pronto, gente, os... Exatamente, os cloroplastos. São organelos que só tem na célula vegetal. Então, bote aí como gabarito, ó. Parede celular e os cloroplastos. Mais uma. O vaculo. Lembra da organela do vaculo? Que eu até mostrei pra vocês que a célula vegetal... Mais de 70% do citoplasto da célula vegetal é o vaculo. Que é aquela bolsa grandona que tem nas células vegetais. Que é onde armazena água e armazena pigmentos. Então, o vaculo, né? Ele também é uma estrutura que só tá presente nas células vegetais. Tá certo? Deu pra entender, gente, aí? Ative o microfone. Dá só um ok. Sim, sim. Pronto. Então, vou até colocar aqui no chat pra vocês, tá? Ó. Célula vegetal. Se vocês quiserem já anotar também. Célula vegetal. Tem parede celular. E os cloroplastos. Isso aqui não tem na célula animal. É uma característica só da vegetal. Então, pelo microscópio, se você identificar a parede celular e você ver o cloroplasto, já dá pra saber qual era o fígado do rato e qual era a célula do tomate. Joinha, Pimpolhos, ok? Cristina, Ícaro, Rodrigo, ok? Sabrina. Pronto. Ótimo. Laura, Talitinha, Bruna. Deu pra entender, Bruninha? Deu. Pronto. Show de bola. Ah, infelizmente eu não conheço a Bruna, porque ela é do... Tu é do online, né, Bruna? Ah. Ah. Felizmente você não teve ainda o privilégio de me ver pessoalmente e ter aula comigo. É uma honra. Não é verdade, gente? Nesse chibata. Vai, pessoal, me ajuda aí, por favor. Levanta a minha moto. É ótimo. Maravilhoso. Pronto. Olha, dele pra ganhar ponto. Meio te dá meio ponto, Cristina. Agradeço. Brincadeira, Cristina. Quem dá ponto é a costureira. Mas a Cristina é verdade. A Cristina gosta de mear. Ah, gente, é sério. Eu não vejo a hora de voltar no presencial. É muito ruim. Presencial, pelo menos você tá ali. Tem as putarias. Oh, não posso falar essas palavras. Tá sendo gravada aula. Tem as brincadeiras saudáveis. As brincadeiras sadinhas. A talitinha. Não é? A talitinha. Mas vai dar certo. Deus te ver, a gente vai votar logo. Então, gente, outra questão que nós vamos resolver antes de começar nossa matéria nova é a questão... Só mais uma, tá? Algumas outras eu vou mandar como atividade pra vocês responderem. Somente a questão de número 1 da página 78. Só que a questão objetiva. De marcar. Alguém pode ler pra mim? Questão de número 1 da página 78. A primeira questão de marcar. Bora, Maxwell. Tá aí, Maxwell? Lê pra mim, Maxwell. Pronto, lê aí, Maxwell. A primeira. Pronto. Gente, vamos lá. Essa questão é boa. Que aí ela serve até pra gente relembrar a função das organelas. Lembra que a gente teve aula... Você lembra que a gente teve aula de organela, né? Complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Falando a função de cada uma delas, não foi? Quem tava na aula... 78. 78. Tá? Vocês lembram da aula de organelas? Eu já, inclusive, até postei, tá? Pra quem não pôde vir pra live, eu já postei. Gente, estudem, tá? Assistam as aulas, senão vocês vão ficar boiando. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Mitocôndria. Tem a função... Está relacionada com a respiração celular? Que é o processo de obter energia? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As mitocôndrias fazem a respiração... É onde acontece a respiração celular, que é a produção de energia. Então, gabarito letra A. Vamos só ver aqui as próximas, ó. Por que que tava errado? Lisossomos. Permeabilidade seletiva. Tá errado por dois motivos. Primeiro, permeabilidade seletiva não é uma função de um organela. É a função de quem? Essa daí tá fácil. A membrana. Exatamente, Kaique. Gente, é a função da membrana. Lembra que eu falei pra vocês que a membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade. O que é que significa isso? Significa que todo mundo pode entrar e sair, nada que quiser, que nem a casa da mãe Joana. Não. Não, a membrana, justamente, a membrana, ela seleciona o que é que pode passar e o que que não passa. Qual é, qual seria realmente a função dos lisossomos? Quem lembra? Que eu até falei que se fosse comparar com a fábrica, ele era o McDonald's. Digestão intracelular. Exatamente, a digestão. Quem digere, né, quem faz a digestão dentro das nossas células são os lisossomos, tá bom? Se você quiser até ir marcando aí no livro, tá, gente? Você risca, permeabilidade e bota digestão. Vai fazendo as amatações de vocês no livro também. Letra C. Vaculo. Armazenamento de DNA. Gente, o DNA não fica armazenado no vaculo. O vaculo armazena o quê? Água, tá? E o vaculo, ele tá presente só na célula vegetal. Tá bom? Tá fora. Letra D. Complexo golgiense, sintetiza proteína? Não. Quem lembra qual é a organela que sintetiza proteína? Dá uma dica. Reticulo, endoplasmático, qual? Rugoso ou liso? Rugoso. O rugoso, exatamente, que é onde tá os ribossomos. O Complexo golgiense, ele não sintetiza. Ele vai fazer o quê com as proteínas? O retículo produz e manda pro complexo pra ele separar, empacotar e distribuir, né? Então tá fora. E a letra E. Cloroplasto, transporte aminoácidos. Não, gente. Os cloroplastos é a sede de qual processo importantíssimo das plantas? Exatamente. O cloroplasto é a sede da fotossíntese. É nos cloroplastos que acontece a fotossíntese. Tá bom? Então, gabarito aí, letra A. Vamos parar por aqui. As outras questões eu vou mandar na forma de atividade. Tá? Não todas, tá? Pelo amor de Deus, só algumas. Então, gente, podemos começar nossa matéria nova de hoje. Pronto. Então, fiquem ligados no nosso conteúdo novo. Eu não vou esticar muita baladeira, não, tá? Vou só fazer a introdução. Gente, eu tinha planejado pro começo de abril reprodução. Mas com o andar da carruagem, na próxima aula nossa já vai ser reprodução, tá? Já vamos começar a falar sobre sexualidade e sistema reprodutor masculino. Eu achei que ia ser só em abril, mas a gente conseguiu terminar os conteúdos de boa e a gente já vai começar a reprodução, tá? Então, na próxima aula vai ser muito bacana. Vai ser um debate, vai ser uma aula que vocês nunca mais vão esquecer na vida de vocês. Então, vamos agora falar sobre o núcleo celular. Quem aqui pode dar uma ajudinha pra mim? Vamos lá. Nós já falamos sobre a célula. Nós já falamos da membrana que protege as nossas células, que são a membrana plasmática. Nós já falamos das organelas que estão presentes nas células eucarióticas. E hoje a aula é dedicada ao estudo do núcleo. É entender quais são as partes do núcleo. Gente, qual é a principal função do núcleo? É lá onde fica guardado o quê? O DNA. É lá no núcleo que fica guardado o nosso material genético, o nosso DNA. Isso somente nas células eucarióticas ou procarióticas? Nas duas células. Não, senhor. Não, senhora. Gente, só quem tem núcleo é célula eucariótica. Lembra que na procariótica o DNA fica disperso no citoplasma, tá? O núcleo é uma característica das células eucarióticas, tá bom? Pessoal, vocês que não estão falando nada. Julie, Laura, Maxwell, Rodrigo. Vocês estão entendendo, né? Porque estão só calados mesmo, né? Acompanhando aí Sabrina. Mas estão entendendo? Não. Pronto. Tá certo. Qualquer coisa vocês falam. Não tem nada. Então, gente, vamos lá. Essa aula aqui do núcleo, eu dividi ela em duas partes. Eu coloquei as anotações no TD, no Word, e eu coloquei as figuras no slide. Então, eu vou primeiro para as anotações, aí depois eu mostro as figuras para vocês. Tá bom? Eu só mandei o TD. Eu não mandei o slide ainda, mas eu mando o slide também com as figuras. Então, vamos lá. Dito isso, a gente vai agora entender um pouquinho sobre o núcleo das células eucarióticas, né? Sobre a importância do núcleo. E, na verdade, a gente vai começar com um pouquinho de história, né? Para você ver qual foi o experimento, quem foram os cientistas que descobriram o núcleo e quais foram os cientistas que descobriram que o DNA está dentro do núcleo. Que o núcleo é onde vai acontecer os processos mais importantes da célula dentro do núcleo. Como é que isso foi descoberto? Demorou um tempo, tá? Mas o processo foi bem interessante. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Está carregando para me mostrar para vocês o TD. Alguém já copiou o TD que eu postei ontem? Já passou para o caderno? Sim. Pronto. E aí vai ser... Quem já passou para o caderno é até melhor, porque aí vocês já vão acompanhando e já fazendo as observações no caderno. Quem ainda não, quando terminar a aula, gente, vocês já passam, tá? Eu já vou mandar, por exemplo, química é quarta-feira. Quando for... Vocês querem que eu já mande hoje o slide da aula de química? Para vocês já irem copiando para quarta-feira já está ok? Sim. Vocês já são melhor? Sim. Pronto. Então, hoje eu já mando a aula de quarta-feira de química. Eu já vou postar o slide de quarta, porque aí quando for na aula de quarta você já tem dado uma lida também, já sabe do que se trata, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o TDzinho? Já apareceu agora? Apareceu no Word para vocês? Sim, apareceu. Pronto. Ótimo. Então, gente, vamos lá. Como a gente vai falar sobre o núcleo, a gente vai ir primeiro lá para 1682. Esse camaradinho aqui, ele não é estranho para vocês, não. Vocês já viram falar dele na aula de célula. Quem lembra do Antônio Lewick? O que foi que ele fez? Que a gente já falou sobre ele? Maria, lembra agora? Vou dar uma dica. Foi ele que falou dos animalículos. Quem lembra? Que tinha na boca dele? Teoria celular. Não, na verdade, não foi a teoria celular. Foi antes. Mas ele foi que foi o primeiro a observar os micro-organismos, né? Lembra aquele microscópio mais simples que ele que desenvolveu? Que só tinha uma lentezinha. Que ele falou que tinha um bocado de animalículos na boca dele. E também foi ele, gente, o primeiro a observar o núcleo da célula. Ele não sabia ainda o que era o núcleo. Mas ele foi o primeiro a observar uma estrutura diferente. Uma estrutura arredondada, presente nas células eucarióticas. Mas não foi ele que deu o nome núcleo. O nome núcleo só veio em 1831 com Robert Brau. Que dá a palavra latina nox, né? Que pequena nois. O núcleo parecia uma noisinha, redondinha. E aí ele batizou o termo núcleo. Mas quem observou pela primeira vez não foi o Robert Brau. Foi o Anton Levenwuk, tá? E somente no século XIX foi feita as primeiras experiências pra se comprovar a importância do núcleo. E quem fez esse experimento, o primeiro deles, foi o cientista francês, Balbiani. Que foi o experimento com as amebas. Vocês já ouviram falar nesse experimento das amebas? Experimento de Balbiani? Não. Não? Pois eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Acompanha aqui comigo no slide. Apareceu o slide pra vocês? Estão vendo? Pronto. Olha o que foi que ele fez. Ele pegou uma ameba, tá? E aí o que foi que ele fez? Ele dividiu essa ameba, ele cortou essa ameba no meio. Vocês estão vendo aqui onde está marcado o núcleo, né? Sim. Pronto. Aí olha que interessante. Quando ele dividiu a ameba no meio, o pedaço da ameba que tinha onde estava o núcleo, ele se desenvolveu, sobreviveu. Já a parte anucleada, ou seja, a região onde ele cortou que não tinha o núcleo, a ameba morreu. E aí ele percebeu, ele falou, gente, olha só que coisa estranha. Eu acho que o núcleo está relacionado com o processo de divisão. Eu acho que as características de sobrevivência devem estar no núcleo. Hoje a gente sabe que isso aconteceu porque o nosso DNA está no núcleo, né? O processo de divisão celular, de produção de DNA, está no núcleo. Aí olha que coisa mais interessante que ele fez ainda. Aquela pedaço da ameba que não tinha núcleo, que estava morrendo, ele pegou e injetou, transplantou um núcleo dentro para essa parte da ameba que não tinha núcleo. Quando ele colocou o núcleo na ameba que não tinha núcleo, ela sobreviveu de novo. Ou seja, se não tiver o núcleo, ela morria. Mas com o núcleo, ela sobrevivia. Então daí começou-se a suspeitar de que o núcleo estava relacionado com o processo de reprodução, né? Que as características genéticas eram passadas no núcleo. O núcleo tinha alguma coisa a ver com a divisão celular, tá certo? Todo mundo entendeu o experimento do Balbiani com as amebas? Sim. Pronto. Então eu sei que a genética sobreviver precisa do núcleo, certo? Precisa do núcleo, exatamente, Robson. Então, um ser vivo, para ele se desenvolver, o processo de divisão celular, ele acontece, né? Para que ele aconteça, o DNA tem que se duplicar e isso acontece no núcleo. Então tem que ter o núcleo. E aí, gente, quem fez um experimento muito interessante para provar que as características estão dentro do núcleo foi outro cientista chamado Hammerling. Só que no caso dele, ele fez um experimento não com as amebas, mas ele fez um experimento com as algas. Olha o que é que esse cara fez que é interessante. Vocês estão vendo essas algazinhas aqui? Uma verde e uma amarela? Pronto. O núcleo dessas algas, ela fica bem aqui, ó. Nessa região aqui, onde eu estou apontando com o mouse. Ela fica lá no talo, lá no finalzinho, lá embaixo. O que foi que ele fez? Uma delas era amarela e a outra é verde. Vocês estão percebendo também que esse chapéuzinho aqui, ó, a umbrela, da verde ele é redondinho e da amarela ele já é mais, parece um leque. Estão vendo? Pronto. Isso aqui, gente, é uma imagem real, tá? Desse grupo de algas aqui, chamado de acetobulária. Essas aqui são algas reais. O que foi que ele fez? Ele pegou a amarela, cortou a metade dela e cortou a metade da verde. E aí ele colou, ele enxertou um pedaço da verde junto com a amarela. Preste atenção. Onde é que está o núcleo? Na parte da amarela ou na parte da verde? Na amarela. Na amarela. E aí olha que interessante. Depois que ele colou, que ele enxertou um pedaço da verde e da amarela, depois de um tempo, cresceu o chapéuzinho, ele cortou, e quando o chapéuzinho cresceu de novo, adivinha qual era a cor do chapéuzinho que apareceu? Amarelo. Por que que não era verde? Por causa do núcleo. Por causa do núcleo. Porque o núcleo estava na parte da amarela. Então as informações genéticas da alga vai predominar as informações genéticas de quem? Da onde está o núcleo. E aí, se fosse o contrário, se a Cristina pegasse a amarela, cortasse e colasse com a verde, só que se ela colasse com a região que tem o núcleo da verde, iria nascer verde ou amarelo, chapéu? Verde. 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 Justamente. Por que? E aí o Hammerling começou a descobrir o que? Foi o que ele falou. Ele falou, olha, eu não sei ainda o que é que está acontecendo. Ele não sabia ainda do DNA, né? Que existia o DNA. Mas ele descobriu o que? Olha, é no núcleo que estão as informações das características dos seres vivos. As características genéticas estão no núcleo. Só que ele não sabia ainda o que era, por que isso acontecia. A gente sabe hoje que isso acontece porque é no núcleo que se encontra o nosso DNA. Tá? E o processo de transmissão de informações se dá pelo DNA. Mas foi através do experimento de Hammerling que se descobriu a importância do núcleo e que provavelmente as informações genéticas estavam contidas dentro dele. Tá bom? Tá aqui outro experimento dele de novo, ó. Que ele cortou as umbrelas, né? E elas nasciam de acordo com a região que tinha o núcleo. Tá? E uma coisa interessante também, gente, é que onde ficava o núcleo se regenerava, né? O processo de divisão celular. O crescimento das células se dá através do núcleo também, né? Por causa do DNA. Tá bom? Todo mundo entendeu aí o experimento de Hammerling? E o experimento do Balbiani? Sim. Pronto. Então o Balbiani foi com as amebas. E o Hammerling foi com as algas. Tá bom? Então depois disso, né? O núcleo foi estudado. E hoje em dia a gente já sabe realmente como é que é a estrutura do núcleo. Bonitinho. A gente já sabe que o DNA se encontra lá. E aí agora vamos pra cá, ó. Como a gente vai falar sobre o núcleo agora, a gente já viu um pouquinho da história. Que eu acho importante vocês conhecerem um pouquinho da história. Como é que foi feito. Vamos lá. Meus pimpolhos. O núcleo é dividido em quatro regiões. O nosso núcleo das nossas células. Eles são divididos em quatro regiões. Quais são elas? Nós temos a carioteca. Tá certo? Nós temos o nucleoplasma. Que antigamente, quem já fez as anotações, já anote uma coisa extra aí que não tem. Bote assim, ó. O nucleoplasma, antigamente, era chamado de cariolinfa. Era o outro nome dele. Tá? Só que o que a gente mais vai utilizar agora é esse que eu tô colocando de vermelho. Tá? Nucleoplasma. Quem ainda não anotou, mas já bote no seu caderno. Porque quando você for anotar, você passa limpo. Anote aí. O nucleoplasma antes era chamado de cariolinfa. Tá certo? E a carioteca também pode ser chamada de envoltório nuclear. Carioteca também pode ser chamada de envoltório nuclear. Até aqui tudo bem? Bruninha, Laura, todo mundo aí ok até aqui? Ok. Sim. Pronto. Ótimo. Outra estrutura que também tem no núcleo, gente, é a cromatina. Aqui é o nosso DNA. A gente não vai falar dela hoje. A gente só vai falar de duas coisas. Eu vou falar pra vocês sobre a carioteca e sobre o nucleoplasma. Cromatina e nucleo eu vou falar na próxima aula. Porque aí eu vou tirar... A outra aula vai demorar um pouquinho, porque nós vamos falar de DNA. E nós vamos conhecer como é que é um cariótipo de um ser humano. E nós vamos falar sobre as síndromes. A síndrome de Down. Não vou ficar falando, não. Para de dar spoiler. Cala de boca. Não vou dar spoiler da próxima aula. Tá? Então, hoje a gente vai conhecer só as duas primeiras estruturas do núcleo. Então nós vamos focar onde? Nós vamos focar aqui, ó. Na carioteca e no nucleoplasma. Que também ela é chamada de cariolinfa. Tá certo? Tudo bem até aqui? Podemos começar a falar de cada uma? Rapidinho? Sim. Pronto. Então vamos lá. Gente, primeira coisa. O que é que é a carioteca? A carioteca é a membrana que protege o nosso núcleo. Essa membrana, ela é uma membrana dupla. E ela é uma membrana que ela é cheia de poros. Não dá para você observar esses poros sem o auxílio do microscópio. Mas quando você olha o microscópio, você percebe que existe um complexo formado de proteínas que formam pequenas aberturas. Aí eu pergunto para vocês, por que é importante essa carioteca ter poros? Olha aqui, ó. Você concorda comigo que algumas substâncias, elas precisam passar do citoplasma para dentro do núcleo. E outras substâncias são formadas dentro do núcleo e precisam sair para o restante das células. Concordam? Sim. Pronto. Então esse transporte de substâncias, né, de dentro do núcleo para fora, ele vai passar por onde? Elas vão passar por esses poros que estão presentes na carioteca. Então a carioteca, além de proteger o núcleo, ela está relacionada também com a passagem de substâncias. Gente, deixa eu só fechar aqui a janela, senão vão me molhar todinho. Pronto. Deixa eu acender aqui a luz. Se eu não sou nem você, não. Pronto. Estão me vendo? Lindo, né? Vamos lá, voltando. Então, quando perguntarem para vocês, quando a gente estiver estudando alguma questão de prova, quando eu vir falar em carioteca, o que é que vocês têm que lembrar? Bora lá. Fale aí três coisas importantes da carioteca. Primeiro, o que é a carioteca? Ela protege o núcleo. É uma membrana que protege o núcleo. Essa carioteca, ela é lisinha ou ela tem poros, buraquinhos? Ela possui poros. Ela possui um sistema de poros e esses poros servem justamente para quê? Para permitir a passagem de substâncias de dentro do núcleo para fora. Tá certo? Pronto. E aí, agora eu vou mostrar para vocês a foto da carioteca, tá? Vou aqui para o slide. Gente, primeiro, estão vendo essa imagem linda aqui, de uma célula, do núcleo? Olha aqui as quatro regiões, ó. Primeiro, envelope nuclear. Isso aqui é justamente o quê? É a carioteca. Deixa eu ampliar a imagem para vocês aqui. Pronto. Deixa eu ativar meu pincelzinho. Isso aqui é os componentes principais do núcleo, ó. Vamos lá. Primeiro, esse daqui é o envelope nuclear. Vocês estão vendo os pontinhos aqui, os buraquinhos? O que é que é isso aqui? Os poros. São os poros. Exatamente. São os poros da carioteca, né? São os poros presentes na membrana nuclear. Então, aqui nós temos os poros. Aqui nós temos a carioteca, que é essa membrana dupla que protege o núcleo. E, gente, vocês estão vendo aqui que dentro do núcleo, nós temos essa região aqui todinha que eu estou marcando de vermelho, ó. É onde o DNA fica. Essa região aqui todinha é uma região gelatinosa, como se fosse um líquido, aonde o DNA fica dispersa, aonde as proteínas também ficam dispersas. Essa região todinha aqui de dentro do núcleo, que parece uma gelatina, é o que eu vou chamar de nucleoplasma, tá? Ou, antigamente, chamado de cariolinfa. Então, o nucleoplasma, na verdade, é só essa região dentro do núcleo. É uma região gelatinosa líquida, né? Onde fica dispersa o DNA. E as reações bioquímicas, a maioria das reações dos processos, vão acontecer no nucleoplasma. Tá bom? Tudo bem, gente? Sim. Pronto. Deu pra entender? Então, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Então, tá aqui o núcleo, tá? O núcleo é esse aqui todinho, que eu tô marcando pra vocês. Isso tudo é o núcleo. Aí, as partes do núcleo. Nós temos a carioteca, que é a membrana que protege o núcleo, tá? Onde é que tá o nucleoplasma? Quem pode me dizer? O que é o nucleoplasma? Vou colocar de azul. É de preto. É essa parte aqui todinha de dentro, que eu tô marcando de preto. Tá certo? Confere. É a parte de... É a parte de dentro. É a parte gelatinosa. É como se fosse... Sim. Pronto. É como se você tivesse a piscina, né? As bordas da piscina. É como se fosse a carioteca, a membrana. E a parte líquida ali dentro da piscina, onde vai estar dispersas as coisas. É o nucleoplasma. Então, essa região de preto aqui, que eu marquei, é o nucleoplasma. Tá bom? É só você até lembrar do nome, né? Tudo bem, Pimpolis? Até aí? Pronto. E aí, nós temos de novo... Eu coloquei essa imagem pra vocês verem. Ó, aqui você tem o... Gente, cuidado pra você não confundir o nucleoplasma com o citoplasma. O citoplasma também é essa região gelatinosa, onde fica dispersas as organelas, mas o citoplasma é essa região de dentro da célula. O nucleoplasma é a região viscosa, só que da onde? De dentro do... Exatamente. Dentro do núcleo, essa parte líquida é o nucleoplasma. Dentro da célula é o citoplasma, ou citossol. Tá bom? Então aqui eu dei só um zoom pra vocês, ó, eu peguei a carioteca, dei uma ampliada pra vocês verem o poro, tá vendo? O poro não é só um buraco, é só um rombo. Não, não é um rombo, não. Não é um tiro de bala, não. O poro é um sistema complexo de proteínas, são várias proteínas que se juntam pra formar essa abertura. E aí, por aqui, vai entrar ou sair substâncias pra dentro do núcleo. Tá certo? Pronto. E por fim, tá aqui o nucleoplasma. Me diga aí, o nucleoplasma é o que tá representado em qual cor? É a parte, é esses filamentos aqui, essa ruma de fio. Isso aqui é o nucleoplasma? Não. Não. Essa ruma de fio aqui é o nosso DNA, é a nossa cromatina. O nucleoplasma é aonde elas estão. Elas estão aonde? Nessa parte amarela, tão vendo? Pronto, essa parte amarela é o nucleoplasma. Essa rede de fios aqui, meus pimpolhos, é a cromatina, é o nosso DNA. Porque o nosso DNA, ele vai se enrolando até formar as cromatinas, e as cromatinas se enrolam ainda mais pra formar os cromossomos, que ficam assim, ó. Ô animal, como é que eu vou escrever preto numa tela preta? Pera aí, deixa eu colocar vermelho. Pronto. Os nossos cromossomos, eles... Ô animal, por que que não vai? Ah, é aqui, foi mal. Os nossos cromossomos, eles ficam assim, ó, no formatozinho de X, tá? Os cromossomos, gente, na verdade, é o DNA enrolado. Esse DNA vai se enrolando, se enrolando, até ficar bem grosso e formar esse pá. Tá certo? Só que eu não vou ficar dando esse palhão, porque isso aqui é assunto na próxima aula. Vou apagar aqui. Pronto, então, carioteca vocês já viram, e nucleoplasma também. Então, deixa eu ver aqui. Opa, volta, esse aqui é spoiler da próxima aula. Então, gente, nós vamos parar por aqui, tá bom? Deixa eu só ver aqui se eu falei tudo. Ó, carioteca, mais uma vez, nucleoplasma. Diz, senhor, pastor. Oi, pode falar, Cristina. Diz, Cristina. Aham. Pronto. Ah, eu já entendi, gente. Pronto. Então, gente, hoje nós vimos quais partes do núcleo. Nós só vimos duas partes do núcleo. Quais são? A carioteca, que protege o nosso núcleo. E nós vimos... E a parte líquida e o nucleoplasma, que é justamente aquela região aquosa onde está presente o nosso DNA, né? Ele está disperso ali. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o quê? Nós vamos estudar sobre o nucleolo, que é outra região também que tem no núcleo. E nós vamos estudar sobre o DNA, sobre a cromatina. Aí vocês vão estudar o que é os cromossomos, as partes dos nossos cromossomos, quantos cromossomos nós temos, e vocês vão descobrir três síndromes. A síndrome de Dow, a síndrome de Kleinfelter e a síndrome de Turney. São problemas genéricos que acontecem justamente nos nossos cromossomos. Tá? Vocês vão entender por que a síndrome de Dow é conhecida como trissomia do 21. Tá? Isso tudo vocês vão ver na próxima semana. Tá bom? Ok? Sim. Pronto. Então, hoje nós vamos parar por aqui, tá? Aí, na próxima semana, a gente termina o assunto de núcleo, faz os exercícios, e na última semana de março, na penúltima semana, na verdade, a gente já começa a falar sobre sexualidade. Gente, não faltem, tá? Eu queria muito que essa aula fosse presencial, porque eu faço um debate muito interessante. Mas, mesmo se não for, nós vamos tentar fazer esse debate aqui, tá? Eu vou até dar um jeito de... Eu não vou gravar a primeira parte da aula. Eu vou postar só... Por quê? Porque quando nós vamos falar de sexualidade, a gente vai falar de umas coisas muito íntimas. Não é sexo, tá, gente? Sexualidade não é sexo. Não é pornografia, não. Sexualidade é uma parte de estudo que envolve também os nossos sentimentos, nossas paixões. E aí, se vocês quiserem, geralmente nessa aula, os alunos conversam muito comigo. Tem aluno que fala coisa que nunca falou pra ninguém. E aí, como é uma coisa muito pessoal, eu acho que eu não vou gravar a primeira parte da aula. Só a parte de sistema reprodutor, que eu quero que vocês fiquem bem à vontade pra gente conversar. Se for no presencial, melhor ainda, que a gente faz uma rodinha e bate um papo bem interessante. Tá bom? Ok? Pronto, não falta. Tá? Então, na próxima aula, a gente termina núcleo. Não perca a próxima aula também. Resumindo, não perca nenhuma aula minha. Porque você pede duas coisas. Você pede conteúdo e qual é a outra coisa? E te ver. É, com certeza. Com certeza, a minha presença. Né? Então... É, claro, Rodrigo. Isso aí é questão de prova. O que se pede quando falta a do Carlinho? Alternativa A? Só o conteúdo? Alternativa B? O conteúdo e a presença dele? Gabarito, letra B. Tá? Então, a gente vai terminar de falar de núcleo na próxima semana. Gente, preparem-se que eu também já deixei umas imagens bem legais pra vocês verem as síndromes. Tá? Todas as síndromes que a gente vai estudar. Tá bom? E vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a síndrome de Dow. Porque existe um preconceito muito grande com as pessoas que são síndrome de Dow. Na verdade, eles são fantásticos. Eles são muito especiais. Literalmente, eles são especiais. Só que vocês vão entender a nível molecular por que acontece a síndrome de Dow. O que é, na verdade, a síndrome de Dow. Tá bom. Para de dar spoiler. Parei de dar spoiler. Então, gente, nós encerramos por aqui, né? Nossa aulinha de... Primeira parte sobre núcleos.